O Brasil hoje é o quinto país do mundo em área plantada, é o quarto país do mundo em produção e é o terceiro país do mundo em exportação. A pergunta que cabe nesse momento agora é que coragem que nós temos para virar esse jogo de mindset e projetar quais serão esses próximos 40 anos, porque não é mais a mesma agricultura, é um mundo que vive sob comércio administrado. Então, em alguns casos não importa produzir mais, melhor e mais barato, porque se você não fizer parte de um acordo bilateral ou multilateral, você não vende seu produto. Como é que a gente transforma o Brasil dessa potência agrícola ou não potência agroambiental? Eu acho que nós estamos num momento onde nós temos o conhecimento científico, nós temos as áreas para fazer isso, nós podemos fazer isso desde que integrado com a produção. Nós não podemos fazer isso de forma independente, não pode ser uma atividade de um lado e a produção de alimentos do outro. Isso tem que acontecer na forma de parceria da integração da questão ambiental e agrícola dentro da propriedade rural. Existe uma fala errada que diz que utilizar nossas áreas para restauração é tirar a aptidão de geração de empregos, etc. E não é verdade, porque tem uma geração de empregos grande na área de restauração também. Você não quer explicar para a gente um pouco? Não, com certeza. Hoje nós temos números disso. Se o Brasil cumprir o Código Florestal, nada mais além do Código Florestal, só cumprir as áreas que são obrigatórias na legislação para restauração, nós estamos falando de gerar algo em torno de 5 milhões de empregos nessa adequação ambiental das propriedades rurais. Que isso seja feito de uma perspectiva de, nós chamamos de restauração multifuncional, que traga benefícios ao proprietário rural, que traga benefícios à sociedade. Esse benefício é desde exploração econômica, de restauração com fins econômicos, até benefícios para a polinização das culturas agrícolas dessas propriedades. Então, assim, nós estamos falando aqui de uma oportunidade para o Brasil monstruosa. Nós temos 40 milhões de hectares de pastos degradados no Brasil. Como é que a gente faz esse mosaico novo aí? Então, isso é muito interessante. Eu acho que nós passamos da fase da expansão da fronteira agrícola agora para o uso da tecnologia. Então, nós temos que abandonar esse conceito de que eu preciso aumentar minha área e eu tenho que trazer o conceito de que eu preciso usar melhor as minhas áreas agrícolas. Em São Paulo, nós estamos falando algo em torno de 4 milhões de hectares de São Paulo de áreas que poderiam ser revertidas, são áreas tidas como degradadas. Já tem trabalho mostrando essas figuras, né, que mostram essa ocupação de São Paulo exatamente no Vale do Paraíba, onde tem essa concentração de áreas degradadas que nós poderíamos voltar com a ciência agora, como é que eu recupero adequadamente esse solo. Isso é importante você citar esse detalhe. Tem um trabalho feito pelo professor Paulo Vicente da Fundação Dom Cabral e ele faz um comparativo com os Estados Unidos e com a África. Então, o Faroeste é aquela área, é aquele período da história em que você está abrindo novas áreas, tá? Os Estados Unidos fez isso nos anos de 1800. O Cerrado Brasileiro começou 100 anos depois e a África está começando agora, 100 anos depois da gente. Você passa por um período, o segundo período chama agronegócio. E que período que é esse? É o período onde você está investindo ciência e tecnologia para melhoria de produtividade, aí é volume por hectare, produção, aumenta a rentabilidade por hectare, qualidade por hectare e assim por diante. A terceira etapa é a agroindústria. É onde você agrega valor no seu produto. É assim, você não compra a uva francesa, você compra o vinho francês. Você não compra o milho, mas compra o cereal matinal. E assim por diante. Quando a gente olha para o Brasil, esse país é tão continental, é tão gigante, que nós ainda temos aqui dentro as três fases. Qualquer propriedade agrícola no Brasil, com raríssimas exceções, vão ter essas áreas que são de menor produtividade. Ou pela declividade, ou pelo tipo de solo, por afloramento rochoso que a gente tem muito. O que nós precisamos é ocupar adequadamente isso. Hoje essas áreas são ocupadas com pecuária de baixa produtividade. Então o cara tem lá uma área de soja maravilhosa, altamente tecnificada, e na área marginal ele põe um gadinho lá, meia unidade animal por hectare. Isso não precisa acontecer. Então a minha pergunta para vocês, você que é da área, qual que é a grande resistência? Porque quando a gente falava daqueles agricultores antigos, que passaram por aquele incentivo dos ministérios de desmatamento, etc., ter floresta na propriedade era ruim, né? Mas hoje nós estamos falando de jovens que estão administrando o agronegócio. Então eu queria entender com você qual que é o seu entendimento para essa resistência. Rapaz, esse é um bom ponto. Eu passei a colocar no meu currículo, a partir de 1998, que eu era um agroambientalista. Ganhei inimigo dos dois lados, ambientalista, cara, com raiva e os agricultores também. Então não foi simpático. Hoje, eu acho que é o que melhor caracteriza isso. Só que nós vivemos um mundo complicado por polarizações políticas. O caminho é o caminho do convencimento através da lógica pautada, que é essa que você colocou. Hoje nós conseguimos demonstrar, cientificamente, que uma propriedade de café, se tiver floresta próximo e floresta bem manejada, não é qualquer floresta, uma floresta que pode ser econômica, pode ser extrativista, mas tem que ter diversidade, tem que ser bem conservada, ela aumenta em até 40% a produtividade do café. 40%, você imagina o que é isso? Porque você pensa, a maioria dos nossos produtos são grãos, que depende de alguém, ou a natureza, ou o vento, ou qualquer fazenda, essa polinização. Na soja também está comprovado que as próximas áreas florestais também são mais produtivas. Exatamente, porque um tanto disso nós não conseguimos melhorar. Então isso está na soja, está no café, está na laranja, está no maracujá, está em todas as culturas. É assim, eu, sinceramente, eu não conheço muitos países que têm uma agricultura da qualidade da brasileira. Nós temos ciência, e boa ciência produzida no Brasil, que mostra que menos de 2% das propriedades agrícolas praticam desmatamento ilegal. Quando a gente fala dessa relação já ultrapassada entre produção e desmatamento, vamos olhar cadeias que já se afastaram disso há muito tempo, cana de açúcar, laranja, ou a fruticultura de uma forma geral. Eu posso citar aqui dezenas de culturas que há tempo não se discute expansão dessas culturas versus desmatamento. Mas existe um ranço ideológico que atrapalha essa união que levaria o Brasil a essa posição agroambiental de destaque mundial. Então se nós tivéssemos para a produção de alimentos no Brasil, o BNDES, o ABC, que nós conhecemos tão bem, se eu tenho no ABC uma possibilidade de usar um juros subsidiado, esse sim, subsidiado, para o cara regularizar a propriedade dele, para o cara caminhar para uma agricultura regenerativa, para o cara fazer uma restauração alterando o rendimento dele no sentido de outras fontes de renda, com madeira, com frutíferas nativas, etc., seria um belíssimo caminho. O que não pode é ficar na polarização. Os ambientalistas contra a produção de alimentos ou vice-versa, porque isso não tem como. Hoje o desmatamento é uma questão imobiliária, é uma questão para valorizar a terra, para vender a terra. Não tem nada de produção, nada de... Então uma terra com floresta vale 3 mil reais o hectare, uma terra sem floresta vale 30 mil. Então enquanto isso fosse mantido, logicamente vai se tirar a floresta para vender a terra a 30 mil. Apesar de todas essas disrupções negativas que nós estamos vivendo no mundo, um mundo cheio de guerras, cheio de conflitos, eu sou um otimista realista, que vai demorar para transformar, mas sou otimista. Eu também sou, Marcelo. Eu sou otimista porque eu acho que uma carência da nossa época, principalmente da época da geração anterior da nossa, era a informação, a informação de qualidade. Errar hoje é muito diferente de errar no passado. Errar no passado você não tinha como ter essa informação. Hoje qualquer agricultor consegue entrar num curso, fazer isso, fazer como é que eu abro uma propriedade, fazer isso ambientalmente correto, socialmente correto e principalmente agronomicamente correto.